17 estados vão poder contratar mais de 42 bilhões de reais para obras de infraestrutura. 142 mil novos empregos com carteira assinada são criados em julho. E mais vendas do comércio varejista voltam a crescer em junho. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. O Plano Viver Sem Limite cumpre metas quatro meses antes do prazo. Prova vai avaliar o conhecimento da língua portuguesa pelos estrangeiros. Museus recebem mais recursos para investir na preservação da arte, da história e da cultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 42 bilhões de reais para investir em infraestrutura, saneamento ambiental, habitação, transporte e mobilidade urbana. Este é o total que 17 estados brasileiros vão poder contratar em operações de crédito. A ampliação fiscal é resultado da revisão dos programas de ajuste fiscal deste ano. A notícia do aumento de crédito para os estados foi dada pelo ministro Guido Mântega em uma reunião com os governadores no Ministério da Fazenda. E os recursos têm destino certo. Investimentos em infraestrutura, saneamento, transporte urbano, ações ambientais, habitação, mobilidade urbana, enfim, uma série de iniciativas que vai melhorar a vida dos cidadãos dos seus estados e vai dar um impulso importante ao investimento. Guido Mântega explicou que o limite adicional já inclui as operações do ProInvest, programa de crédito de 20 bilhões de reais já anunciado pelo governo recentemente para os estados e o Distrito Federal aplicarem em despesas de capital, o que vai habilitar os estados nas ações de investimentos. É nesse momento em que o setor privado se retrai que o setor público deve avançar, que o setor público deve fazer uma ação contracíclica, ou seja, se o ciclo está para baixo, se há uma desaceleração econômica, o Estado deve agir para dar estímulos para que a economia possa acelerar, possa reagir e manter um nível de crescimento. O ministro argumentou que os 17 estados que se habilitaram ao crédito estão com as contas em dia e que o Tesouro controla a capacidade de financiamento de cada um. Para ganhar o aumento de limite de crédito, os governos estaduais precisam estar dentro das metas fixadas nos contratos. Os recursos estão disponíveis no BNDES, Banco Mundial e Bancos Federais. O ministro Guido Mântega deu uma boa notícia aos governadores. Garantiu que a taxa de crescimento no segundo semestre vai ser melhor que a do primeiro. Segundo ele, existem indicadores de melhoria na indústria e no comércio. A indústria parou de cair e já voltou, já começa a recuperar o nível de atividade. Hoje nós temos um resultado importante da PMC, que é o aumento do comércio varejista. Nós tivemos uma elevação. O comércio varejista restrito, sem indústria automobilística e sem material de construção, crescimento de 1,6% no mês de junho. Portanto, se anualizar, multiplica por 12. E nós tivemos 6% de crescimento quando a PMC é ampliada, incluindo indústria automobilística e incluindo material de construção. Isso implica também numa recuperação da arrecadação dos seus estados. Portanto, o segundo semestre será melhor do que o primeiro semestre, de modo que nós vamos terminar o ano com um crescimento em torno de 4%. Uma medida que contribui para que os estados subnacionais, no caso as unidades federativas, possam participar ativamente da retomada do crescimento brasileiro. E as vendas do comércio varejista cresceram 1,5% em junho. O resultado reverteu o sinal de queda de maio. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas uma registrou resultado negativo. Na comparação com junho do ano passado, o volume de vendas do varejo no país cresceu 9,5%. No acumulado do primeiro semestre, a alta foi de 9,1%. E nos últimos 12 meses, 7,5%. Entre as 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas uma registrou variação negativa. A venda de equipamentos e materiais para escritório, com queda de 8,9%. O programa de investimentos em rodovias e ferrovias lançado ontem, prevê a criação da Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, que terá como função estruturar projetos e atrair a iniciativa privada para o setor de transportes. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Como é que vai funcionar essa empresa? Boa noite, Renata. Na verdade, a EPL é uma reformulação da já existente empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, só que agora com outras atribuições. E quem vai explicar para a gente que atribuições são essas é o presidente da Empresa de Planejamento e Logística, Bernardo Figueiredo. Boa noite, presidente. Conta para a gente por que foi necessário criar essa nova empresa. O governo tinha já o diagnóstico de que precisava criar uma estrutura permanente para fazer o planejamento integrado da logística brasileira. E ao invés de criar uma nova estatal, optou por transformar a ETAV, que foi criada agora no dia 8 de agosto, ampliar o escopo de trabalho dela e incorporar na ETAV a atribuição de fazer o planejamento de toda a logística brasileira de uma forma integrada, de forma a garantir que a eficiência da logística que vai se implantar, principalmente desse programa que foi lançado ontem. Qual é o papel dessa nova empresa e que benefícios ela pode trazer para a população? A EPL vai apoiar o governo na elaboração dos projetos, na preparação do processo de licitação dessas concessões que foram anunciadas ontem. E esses projetos vão gerar para o Brasil, para a sociedade como um todo, uma melhoria da eficiência logística, redução dos custos, aumento da competitividade principalmente. Já existe uma previsão de quando ela começa a funcionar? E além disso, quando vai sair essa licitação para o trem de alta velocidade? Nós estamos construindo um avião em pleno voo. Então ela já está funcionando de uma forma precária, com pessoas cedidas de outros órgãos, numa instalação física cedida pelo Ministério dos Transportes. E a ideia é rapidamente a gente estruturando, porque nós temos um cronograma apertado a cumprir. O trem de alta velocidade ontem foi assinado pelo diretor-geral da NTT a autorização para abertura da audiência pública. Dia 23 agora começa o processo licitatório com o debate em torno do edital e do contrato de concessão. Obrigada pelas informações, Renata. Obrigada, Patrícia. E o programa de investimentos em logística prevê investimentos de 133 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Brizola Neto, do Trabalho e Emprego, falou sobre o projeto. A gente viu ontem a presidente lançar um plano ousado, um plano que prevê investimentos de mais de 100 bilhões e a grande parte desses investimentos nos primeiros cinco anos. É o Brasil mostrando que existe um caminho diferente para a gente responder à crise financeira, que é justamente o caminho da afirmação do trabalho, afirmando que é possível a gente amenizar os efeitos da crise financeira internacional investindo no trabalhador e nas oportunidades que vão ser criadas. A gente não vai ser mais um país do rentismo, a gente vai ser o país que acredita na produção. E essa frente de trabalho que vão ser abertas nas ferrovias e nas rodovias, sem dúvida nenhuma, vão ser frente de trabalho que vão criar milhares de novos empregos. E mais de 142 mil novos postos de trabalho foram criados em julho. Foram cerca de 20 mil empregos a mais gerados em relação a junho. Todos os setores apresentaram crescimento e o destaque ficou para o setor de serviços e construção civil. No acumulado do ano, mais de um milhão de postos de trabalho foram criados. No total, são 39 milhões, 134 mil trabalhadores formais no país. Os números foram divulgados hoje pelo Caged. Moradias adaptadas, escolas mais equipadas para receber pessoas com deficiência e financiamento para compra de equipamentos para locomoção. Algumas das ações que têm mudado a vida de 45 milhões de brasileiros com deficiência. Um balanço do programa Viver Sem Limites foi apresentado hoje. As atividades diárias hoje exigem um pouco menos de esforço. A cadeira de rodas é mais leve e mais fácil de ser transportada. Mas nem sempre foi assim. Até três meses atrás, ações simples eram sempre um obstáculo para o ex-cobrador de ônibus que perdeu o movimento das pernas por causa de um tiro. Essa cadeira é mais leve do que a outra que eu usava. Em média de 5 a 6 quilos mais leve. E ela também, a outra para a cidade, é que a outra tem que desmontar todinha, tirar a pezinha e tudo. Essa aqui, por ser uma monobloco, ela não tem esse trabalho todo. Na hora que você vai embarcar no carro, só tira, só arroda e ela já encaixa dentro do carro, já certo. A nova cadeira foi comprada com o financiamento do Banco do Brasil, que é uma ação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. Com os documentos na mão, ele foi ao banco e em uma hora estava com o dinheiro. Entre fevereiro e julho deste ano, o Banco do Brasil emprestou 4 milhões e 100 mil reais para pessoas com deficiência comprarem equipamentos que facilitam o dia a dia. O balanço apresentado hoje mostrou que algumas metas do plano já foram cumpridas. Na moradia, com moradias adaptáveis, no Minha Casa Minha Vida, o acesso à educação, escolas mais adequadas pedagogicamente e também do ponto de vista da sua arquitetura, a receberem as pessoas com deficiência. Toda a visão educacional, mas a visão de saúde pública também, recursos e financiamento para pessoas com deficiência. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, já tem 20 mil vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Entre novembro deste ano e março do ano que vem, vão ser entregues mais de 600 ônibus escolares adaptados para estudantes com deficiência. Foram contratadas quase 100 mil moradias adaptáveis e 9 mil kits de adaptação foram entregues para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Foi inaugurado em julho um centro que vai desenvolver tecnologias para facilitar o dia a dia de pessoas com deficiência e o primeiro curso para a formação de técnicos que treinam cães-guias no Brasil deve começar em setembro. A partir de janeiro de 2013, os estados também estarão cumprindo a isenção do ICMS. Então, o ICMS mais o IPI chega a cerca de entre 30% e 40% de desconto na compra do veículo para pessoas com deficiência visual, deficiência física e deficiência intelectual. Claro que aí a possibilidade da família. O governo também quer que as pessoas com deficiência conheçam melhor os direitos que têm. Por isso, vai lançar uma campanha para mostrar as ações do Plano Viver Sem Limite e explicar o que o cidadão deve fazer para ter acesso a esses benefícios. E pessoas com deficiência que precisam de cuidados para atividades do dia a dia, como locomoção, por exemplo, vão contar a partir de novembro com centros que oferecem lazer e algumas atividades. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Os centros dia de referência já começam a ser implantados ainda esse mês em quatro capitais. Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte e João Pessoa. Eu converso agora com Thelma Maranho, que é diretora de Proteção Social Especial do MDS. Boa noite, diretora. Bom, o que são exatamente os centros dia e qual o investimento previsto? Boa noite. O centro dia é um centro especializado para pessoas com deficiência que desenvolverá um serviço da política de assistência social integrada com a política de saúde. para atender as pessoas com deficiência que têm independência moderada. E o investimento vai ser 40 mil reais, repassado pelo Fundo Nacional da Assistência Social, 20 mil do governo estadual e o que for necessário do município. E que tipo de atividade deve ser oferecida aí para essas pessoas? Quem é o público-alvo? As atividades são o atendimento da acolhida desse deficiente, que se encontra muitas vezes isolado ou até em situação de abandono, todo um trabalho dos cuidados pessoais necessários, todo um estímulo para ele poder se organizar e ter mais autonomia em ações, assim, que para nós é básico, mas muitas vezes ele não consegue desenvolver, e um trabalho fundamental de orientação com a família, de diminuição do estresse do cuidado com essa família. Inclusive, quando tem um cuidador da família, a gente vai fazer um trabalho de acompanhamento até geração de renda e dar uma condição mais digna para a família e, principalmente, também de ações comunitárias. Ele participar das atividades que existem ali no município e que ele possa começar a participar. Só quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, pode ser atendido? Preferencialmente do BPC, que são as pessoas que estão em extrema pobreza, depois o Bolsa Família e depois os cadastrados, um cadastro único. E qual é o tempo de funcionamento, o horário de funcionamento dos centros dia e qual o limite de atendimentos por dia? Dez horas diárias e até 30 pessoas em cada centro. De segunda a sexta ou fim de semana também? Segunda a sexta. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. A partir do ano que vem, o Ministério da Educação deve abrir as inscrições para os alunos interessados em conseguir um financiamento do FIES Técnico, que vai oferecer uma linha de crédito para quem quiser se profissionalizar por meio de cursos particulares. Uma das novidades é que as empresas também poderão custear os estudos dos funcionários por meio do programa. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. Estrangeiros que queiram comprovar que dominam o português têm até o próximo dia 23 para se inscrever no exame de proficiência em língua portuguesa. A reportagem é de Adriana Franzin. A oportunidade de estudar no Brasil e a vontade de voltar ao Togo, na África, com o diploma de nível superior, fizeram o estudante vianney superar as dificuldades com o idioma totalmente novo. O que é mais difícil é a pronúncia para nós estrangeiros, a pronúncia, porque nós falávamos francês. Há menos de seis meses no Brasil, ele e os amigos de Benin, também na África, vieram em busca de ensino de qualidade. Foi na Universidade de Uberlândia para fazer os cursos de biomedicina. O Brasil tem um sistema educativo muito bom e muito legal. Mas para ingressar nas universidades brasileiras, os estudantes estrangeiros precisam comprovar que conhecem bem a língua. Por isso foi criado o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELP-BRAS. O documento também é obrigatório para validar o diploma de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país. Para conseguir o certificado, os interessados precisam fazer uma prova. Eles têm que ver um vídeo, ouvir um áudio e ler dois textos provavelmente jornalísticos. Então, produzir quatro redações em três horas sobre esses materiais. O CELP-BRAS é o único certificado de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. O documento é aceito internacionalmente por empresas e instituições de ensino como prova da competência no idioma. O Brasil hoje atrai várias pessoas de outros países que desejam estar no Brasil, que desejam aprender a língua portuguesa, que passa a ser uma língua importante não só na ciência, mas também no mercado profissional. Então, nós estamos cada vez mais aprimorando, relacionando-nos com o Itamaraty, para que nós possamos ter essa aplicação desse teste de uma forma bem sistematizada, bem organizada. Nós estamos ampliando o número de países para que nós possamos, então, atender essa demanda que está crescente no interesse pela língua portuguesa. As provas estão marcadas para os dias 24, 25 e 26 de outubro e as inscrições podem ser feitas pela internet no portal do INEP. Será que o brasileiro separa o lixo reciclável e sabe o que é consumo sustentável? Para responder a essas e outras perguntas, o Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa. A ideia é saber qual o comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente e as tendências para os próximos anos. A repórter Patrícia Escarpim, ao vivo, tem as informações. A repórter Priscila Machado. Priscila é com você. Boa noite, Renata. Essa pesquisa mostra que o brasileiro está, sim, mais consciente sobre consumo sustentável e sobre preservação ambiental. 80% dos entrevistados disseram que estão dispostos a ter atitudes práticas para preservar o meio ambiente. Mas mais da metade da população ainda tem velhos hábitos, como jogar pilhas e baterias no lixo comum e também não fazer a separação do material para a coleta seletiva. A equipe da TVNBR foi hoje nas ruas aqui de Brasília para conferir o que a população faz para preservar o meio ambiente. Cada aluno que vinha beber água, usava um copo e jogava fora. E aí tinha muito desperdício de copo. E aí a gente acabou colocando esse porta-copo, que tem o número e a cor. E aí cada aluno bota o seu copo aqui e fica repetindo aquele copo para não desperdiçar muito, né? Jogar muito copo plástico no lixo, né? Quinzenalmente eu faço compras no mercado orgânico e eu levo a sacola, né? Para não estar consumindo essas sacolinhas plásticas. Em casa eu faço coleta seletiva, desligo torneira para escovar o dente, tento não passar de 10 minutos no banho. E para vir para o trabalho tem dias que eu consigo deixar o carro em casa e vir de bicicleta. E será que essas pequenas mudanças no dia a dia fazem a diferença para a questão ambiental? Sobre o assunto eu converso com a Patrícia Mendonça, que é coordenadora executiva dessa pesquisa do Ministério do Meio Ambiente. As pessoas estão no caminho certo? É possível fazer a diferença com essas simples atitudes? Boa noite. Realmente essas simples atitudes, elas fazem a diferença com o tempo. Quer dizer, hoje a gente nota que o brasileiro já está começando a incorporar no seu dia a dia pequenas mudanças, tipo não utilizar sacola plástica, separar o lixo seco e o molhado. Isso aprende na escola. Então a gente vê que é lento essa mudança de comportamento, mas ela é ascendente. Historicamente a gente vai mudando, vai visualizando que algumas ações pró-meio ambiente, elas são necessárias para o nosso futuro e nossa sobrevivência. Agora, essa pesquisa ela retrata a questão nas últimas duas décadas. O que a gente tem de mais interessante, de avanços que essa pesquisa mostra? Então, essas pequenas atitudes que nós vimos, ela corrobora com essa série histórica de 20 anos, onde, por exemplo, em 92 a gente tinha metade da população brasileira não sabia identificar um problema ambiental. Hoje, em 2012, a gente tem só 10% da população brasileira não sabe indicar um problema ambiental. Então, a gente viu que isso aí modificou. Embora, assim, um terço da população se sente bem informado sobre o meio ambiente, ou mais ou menos informado, a gente vê que conceitos como desenvolvimento sustentável, consumo sustentável, ciclo de vida de um produto, isso já está sendo incorporado no repertório do brasileiro. Então, essa informação é uma ação afirmativa para que mudanças de hábitos aconteçam. Muito obrigada pela entrevista. Quem quiser ter acesso à pesquisa completa, está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Renata. Obrigada, Priscila. Para investir na preservação da arte, da história e da cultura, os museus brasileiros estão recebendo mais recursos. Só no ano passado foram mais de 200 milhões de reais para o setor. Nessas casas coloridas moravam as famílias dos médicos que davam plantões para atender os primeiros moradores de Brasília. A maioria, operários que ajudaram na construção da cidade. Anos depois, o espaço foi tombado pelo patrimônio histórico e artístico, restaurado e transformado no Museu Vivo da Memória Candanga. É para preservar histórias como estas que os investimentos nos museus brasileiros aumentaram. Em 10 anos, o valor investido cresceu quase 11%, passando de 20 milhões em 2001 para 216 milhões de reais no ano passado. Esperávamos, pelo menos, igualar 2010, tendo em vista a crise econômica, mas o que se mostrou é que, principalmente no âmbito da lei Rouanet, da lei de incentivo, houve, de fato, um acréscimo importante nessa área, mostrando que, mesmo em momentos de crise, se você tem políticas claras, bem estruturadas, o mercado e mesmo os governos vêm investindo exatamente onde dá resultado e onde gera confiança. Hoje, o Brasil tem mais de 3 mil museus. Com toda esta estrutura, o setor já é responsável por gerar 27 mil empregos diretos. O presidente do Ibram acredita que essa mobilização é necessária para preservar a identidade do país. Nós temos que preservar a nossa memória, investir no direito à memória à população e ter estes museus como desenvolvimento local, ou seja, fator de desenvolvimento. Hoje, nós temos 84 museus em implantação no nosso país. Então, mostra que a política de memória, o direito à memória, essas ações devam ser ainda implantadas e implementadas de uma forma concreta para que a gente possa, de fato, ter a população escolar e a população em geral podendo ter acesso à sua história e à sua identidade. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho